O primeiro carro de luxo, modelo 2011, tinha apenas 18 mil quilômetros rodados. O lance inicial, 120 mil reais. 120 mil reais, quem dá, temos 121 mil, quem a gente ouviu, quem dá, 121 mil, estamos ali agora. O empresário arrematou o veículo por 128 mil. A gente ouviu o vendido para o cavaleiro aqui, parabéns pelo negócio. O segundo carro, mais novo, modelo 2013, com 36 mil quilômetros rodados, foi arrematado pelo lance mínimo, pouco mais de 207 mil reais. Dou-lhe duas, 207, 166, ninguém mais, ninguém mais, vendido 207, 166. Parabéns. O leilão dos carros rendeu pouco mais de 335 mil reais. Esse dinheiro vai ser usado para comprar materiais básicos para ajudar no atendimento do hospital e, principalmente, remédios. Quero aqui agradecer ao governo, ao governador Caiado, à primeira-dama, pela sensibilidade demonstrada. Porque, como ele mesmo falou, esse recurso vai resolver o problema do materno infantil e liquidar a dívida? Não. Mas ele representa muito mais. Ele representa o reconhecimento. Ele representa a importância que esse governo está dando ao materno infantil. A dívida do governo anterior com a organização social que administra o materno infantil é de 36 milhões de reais. Caiado planeja vender parte da frota de carros do estado e reduzir custos com aluguel de prédios, por exemplo, para conseguir mais dinheiro para melhorar o hospital. O leilão dos dois carros, usados pelo governo anterior, é um estímulo à parceria com quem tem condição de ajudar. Aqui não é momento de luxo, de esbanjamento. É momento de o governo ter consciência. Cada vez precisa economizar mais para repassar o dinheiro a quem de verdade necessita. Essa é a função do estado. Dar saúde de qualidade, dar educação de qualidade, segurança pública, ter sensibilidade na área social. E, como tal, eu quero agradecer aqui aos dois empresários que arremataram esses carros. Muito obrigado. Foi um gesto que realmente mostrou o sentimento do Goiânia de solidariedade. E, neste momento, vocês podem saber. Este é o caminho que nós vamos trilhar. Uma das principais dificuldades do materno infantil hoje é a falta de leitos. Nós estamos elaborando documentos relacionados a dinheiros de gestões anteriores que não foram repassadas, para que esse dinheiro novo a gente possa quitar essas dívidas. Isso não tem a ver só com o materno infantil. Nós estamos fazendo isso para todas as unidades hospitalares.